Boa Fala galera, manda um vídeo aqui no meu canal, aqui com... Caio MoneyCraft, fala aí! Oi pessoal! E o que tá falando aqui... É o Caio Fritas Game E a gente vai fazer mais um vídeo aqui no nosso canal Que meu canal eu tô falando É, mas a gente vai visitar o SBT Que vocês vão ver, né? A gente tá fazendo esse vídeo só pra acreditarem no MoneyCraft mesmo Que é muito engraçado Porque a gente imita as novelas dos filmes, né? Que engraçado, porque a gente... A gente vai começar agora Porque o cara não terminou de fazer o mundo, né? É... Que é nosso aqui, né? Galera, a gente vai começar em 3 Em 2 Em 1 E... Vai galera! Aí galera! Ó, quem fez esse mundo foi muito criativo A gente vai ver aqui ó Ele que fez esse mapa aqui Ok, bora ver aqui É... Criador do mapa É... Que a One... Extreme... Né... Deixa os créditos se for gravar É... A gente tá gravando aqui, né? Deixe seu like Siga-me no UTK Que não sei o que que é isso Divulgue o mapa do SBT no YouTube Já... Já falei isso Já fiz... Já tô... Fazendo... Meu... Meu nomezinho canal Meu... Canal no YouTube é... É... K1 Extreme Game Vocês escrevem no YouTube Fala pra ele que... Dá uma salva de parabéns pra eles, tá? Proibido, resposta ou mapa Bora Bora Bora, sai Let's go Vamos, vamos, let's go Pera... Ei, eu sempre quis conhecer... Pera, pediu O que? Eu sempre quis conhecer o SBT Verdade? Ai, verdade, né? Bora lá Nossa, eu empaio, né? Aqui, nós... Nós chegamos Quem não deixou a gente ir pra cá, mesmo? Calma só Ih, a gente tá fechando Bora por aqui, ó É verdade Nunca conheci, eu Aqui, né? Ela gosta do... Cata Tinha uma ideia Vem cá, vem cá, aqui, ó Bora Passar pela faixa de Pedraço Ó Aqui tem o Silvio Santos É... Domingo Legal Aham E Eliana Eliana Legal, né? Eliana Bom dia, companhia Ah, isso aí faz tempo A gente tá de 2018 É bom dia em si Programa do Ratinho Tem mais aqui, ó Tem o... Carinha de anjo Carrossel, parece No Raul Gil Bora cantar no Raul Gil, bora Ai, eu vou cantar no Raul Gil Eu sempre quis Ih, alguém tirou... Tirar o... Tô quer Tô quer Tira 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 pode crédito é crédito o crédito sejam bem-vindos ao sbt completo com leixo é a guerra aí a guerra aí dá parabéns escreve nos comentários e calma para aí deixa eu falar que eu quero dar os parabéns e se você tá vendo meu vídeo fala aí no comentário tá aí eu bora começar aqui sbc não sbc bora ver aqui ó tem um mapa meu deus estúdio do programa bom dia e aí sim agora que eu acho e aí não acredito que estamos é aquela brincadeira do jogo da velha aqui vamos jogar o jogo da velha ai ai não acredito que criantice olha aqui aquela televisão aqui ó dos jogadores olá pessoal sejam bem-vindos em bom dia quem é o primeiro jogador que vamos jogar no jogo da velha aí 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 a gente vai começar tá de noite e se a gente a gente vai no qual sai não achou um em sair daqui né a gente deve ter que entramos e aí a gente desculpa desculpa também é isso estúdio bom dia e o cara vai escrever tantos de estúdio bom dia e aqui ó aqui ó vamos ver se tá aqui ó e aí eu faço ideia vem cá vem aqui a gente tenta não explica nossa eu tô em cima de um negócio muito invisível cadê o braço nossa quero conhecer eu nunca vi a praça nossa eu quero imitar o qual o nome e a gente sente o nome dele o nome dele o nome dele o nome dele praça nossa né eu sou open então meu pai uniforme o pras em nós vai o para a senhora sai e nem e primeiro este aqui vai e por aqui ó eom ó bom vai valei sabe eu sou o dariagปra É aquele cara lá do, do, aquele que fica com uma blusa vermelha. Sei quem é. Ele é o Domingo Juju. Conta a história. Ele conta a história. Ele é o Domingo Juju. Por que Carlos Alberto tá tanto assim, Carlos Alberto? A nega Juju, a nega Juju, eu não sabia de nada. A nega Juju. Já chega, vou naquela praça. Olha, olha aqui, vai que cola. Hoje, gente, vai que cola. Ele é assim mesmo. Mas agora você estude agora, que tu tá fazendo mesmo. Olá. Olá. Fala, olha aqui. Tão indo aí, peraí, peraí. Ocafro. Não, lá, lá embaixo, lá embaixo. Isso, vai. Olha pra mim. Alguém tá aí? Alguém? Fica lá em cima, só. Fica lá em cima, onde tu tava. E aí? Gente, olha como que faz isso aqui, gente. Fica olhando. Eu vou aumentar minha tela, de esconder até ela tem corações. Olha aqui, ó. Não era aqui não, né? Não era aqui não, né? Gente, olha, caralho. Eu tô sem ninguém. E aí? Pronto, acabou. Bora? Cadê tu? Tu? Domingo Legal. Aê, Domingo Legal. Aqui não, pra cá. É a saída, ó. Até que é legal pra final. Verdade, nunca vi. E o piseco que ia abraçar o nosso arexado. Também. É o carro do Domingo Cheijá. Também. Continuação. Continuação. Obrigado.